Sra. Presidente, colegas Brasil que nos assistem neste momento, antes de fazer perguntas, quero ressaltar que a Operação Lava Jato foi de grande valia para o combate à corrupção e o Brasil agradece a todos que se envolveram e principalmente aos que agiram no anonimato e talvez mais importantes dos que foram em busca de holofotes na autoridade. Precisamos fortalecer nossas instituições de combate à corrupção, mas sem paixão e viés ideológico. Doutor Moro, V. Exª realizou o ITIV em diversos processos. Espero que V. Exª perante o Senado da República e ao povo brasileiro fale somente a verdade na manhã de hoje. Vamos aos fatos. V. Exª afere que participa de grupos de WhatsApp e Telegram. Pelo que tem externado, V. Exª trocou mensagens e áudio com procuradores da Lava Jato. Pergunto, o senhor também trocou mensagem com advogados de defesa, ministros, desembargadores, membros do Congresso Nacional ou até mesmo jornalistas, passando as mesmas informações sobre processos, sendo imparcial, como determina a ética da magistratura? O senhor disse que não tem mais essas mensagens arquivadas. O senhor autorizaria o Telegram a fornecê-las, pois devem tê-las nos seus servidores. O senhor poderia aconselhar o procurador da Lenhol a entregar o seu celular, pois, pelo visto, ele não pagou as mensagens. Acredito que com essa atitude acabaria com o que o senhor chama de sensacionalismo. O senhor é jovem e deve ter boa memória. Vou citar pelo menos quatro mensagens para ver se o senhor se recorda. Moro. Palavras supostamente ditas pelo senhor. Prezado. A colega Laura Tesler, de vocês, é excelente profissional, mas como inquirição e audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com descrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada esta mensagem. Responde o Delanhol. Ok. Manterei sim. Obrigado. Num outro ponto de conversa, o senhor disse que a defesa já fez o showzinho dela. Não desconhecemos que é função do juiz avaliar os argumentos da defesa, mas isso inclui avaliar as extraterras da defesa? Não vira um jogo indevido o juiz se alinhar à acusação e fazer esse tipo de manifestação fora dos autos, como se estivesse apenas jogando para a plateia? Em um outro dos pontos curiosos de troca de mensagem, doutor Moro, com os procuradores, o senhor escreve, em FUCS oitrust, o que significa, no FUCS nós confiamos. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal não são confiáveis, doutor Moro? De acordo com as conversas entre o senhor e os procuradores que vieram ao conhecimento público, praticamente na véspera de entregar a denúncia, o promotor Deltan Dallagnol disse que não tinha certeza que o ex-presidente Lula era culpado. O senhor tem tranquilidade que em pouco mais de 24 horas ele encontrou provas suficientes para pedir a condenação do ex-presidente? Doutor Moro, o humor é uma das formas mais contundentes de se fazer crítica. Nós, figuras públicas, somos fontes de inspiração para os nossos atentos humoristas e cartunistas. Nesse episódio das mensagens, com os procuradores, correram pelas redes sociais memes em que o senhor é comparado ao Batman. Trocando mensagens com o comissário Gordon, o senhor na função de juiz em algum momento se sentia como um justiceiro, alguém com a função heróica de defender a sociedade brasileira do crime? Dizendo de outro modo, o senhor já se viu como uma espécie de herói de capas, um Batman brasileiro? Concluindo, caso se confirme a veracidade dessas mensagens, fica patente que V. Exª feriu a ética da magistratura, além de ter interferido no processo eleitoral de 2018. Pergunto, doutor Sérgio Moro, se V. Exª se auto-sentenciar, qual seria a sua pena? Muito obrigado. Ministro, com a palavra. Bem, senador, eu nunca participei de nenhum grupo, se foi feita essa afirmação, não tem nenhum grupo que eu participei de procuradores ou advogados ou coisa parecida. na verdade, eu tenho esses, eu tinha o péssimo costume de comprar esses aparelhos celulares mais baratos com memória de 16 mega, mega, gigabyte, não sei. Enfim, constantemente eu tinha que trocar esses aparelhos. Eu não guardava isso até porque eu não entendia que essas mensagens eram relevantes. No caso do Telegram, que eu já falei, essas mensagens não existem mais. Eu saí do aplicativo, o hacker tentou roubar, ele entrou lá, ele entrou no meu Telegram. Se houvesse alguma coisa, se ele tivesse recuperado alguma coisa, especialmente alguma coisa ilícita, eu tenho certeza que ele já teria divulgado. Então, esse material simplesmente não existe. Eu não tenho como disponibilizar esse material, um material de que não existe. Se fosse disponibilizar, eu tenho a absoluta convicção da correção de todas as mensagens que troquei com qualquer que seja durante esse período específico. A questão das mensagens, como disse, eu não me recordo que eu mandei mensagem dois, três anos atrás, como foi divulgado lá na quinta-feira, aquela afirmação de que confiava no Supremo ou confiava no Ministro Supremo. Eu posso ter mandado. Qual que é o problema de uma mensagem assim? Eu confio, nós confiamos no Ministro X. Confio no Supremo como instituição. Mas ali, em particular, havia, pela troca de mensagem que foi divulgada, autêntica ou não, uma referência àquele ministro específico. O que me parece ali um absoluto sensacionalismo. E me parece que o veículo que divulgou quis simplesmente constranger o Supremo Tribunal Federal, o que é especialmente grave. Por que divulgar aquele tipo de mensagem? Qual que é o objetivo por trás da divulgação daquela mensagem? Se ela for autêntica, ainda que ela seja autêntica, o conteúdo é absolutamente lícito. Não tem problema nenhum naquele tipo de afirmação. Se é que aquela mensagem é totalmente autêntica. Como disse, eu não posso me recordar há três anos atrás se eu mandei uma mensagem daquela natureza. Sobre a questão do processo eleitoral, eu sempre argumentei, olha, o juiz tem que fazer o seu trabalho. Ele vai proferir as decisões segundo o que? Segundo o direito e segundo as provas constantes nos autos. E foi isso que eu fiz durante toda a minha carreira e da magistratura de 22 anos. A gente fala aqui de questão de lava-jato, agentes públicos envolvidos em corrupção ativa, corrupção passiva. Eu tive processo no passado de outra natureza. Houve um trafo de drogas, grandes lideranças criminosas, fui juiz corredor de presídio federal. Eu sempre agi corretamente no exercício e na aplicação imparcial da lei. Agora, eu não posso deixar, isso eu não fiz, a questão eleitoral influir nos julgamentos. Então, o que eu fiz? Eu sempre cumpri o meu dever e segui os ritmos do processo. Outros tribunais que apreciaram as minhas decisões fizeram da mesma forma. Não fui eu que condenei, por exemplo, o ex-presidente da Câmara ou o ex-presidente da República sozinho. Essas decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essas decisões foram confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e no que foi levado até o momento no Supremo, foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, infelizmente, essas pessoas cometeram crimes e têm que responder pelos seus atos. selador, Ângelo Coronel. Estou questionando aqui a Operação Lava Jato. É bom que se diga, porque nas redes sociais eu tenho certeza que vai ter aquele grupo que defende V. Exª, veementemente, que vão achar que o senhor se tornou o herói da Lava Jato é intocável e é um super-herói, vamos assim considerar. Mas, na verdade, eu fiz uma pergunta à V. Exª, eu gostaria da resposta. O senhor autoriza o Telegram a fornecer dos seus arquivos que ficam nas nuvens o conteúdo das mensagens que o senhor trocou com os procuradores? Ou então o senhor também não poderia, já que o senhor se dar bem com o Dalton Dallagnol, solicitar que ele entregasse o celular dele para vistoriar? Porque aí acabaria essa sensação, acabaria esse sangramento. porque a V. Exª disse que tudo é normal, então vamos logo esclarecer, para não ficarmos, o senhor precisando de ir para a Câmara e a imprensa ficar também cada dia soltando mais ilações, como o senhor diz, como que as mensagens são mensagens hackeadas, tudo bem que sejam hackeadas, mas o importante é que os fatos estão aí. Nós precisamos acabar esse sangramento, o Brasil precisa continuar crescendo e no momento que está aí, os holofotes estão para esse intercept. então acho que nós temos que agora mudar o título, deixar de ser intercept e procurar agora os fatos concretos. V. Exª autoriza o Telegram a fornecer o conteúdo de vossas mensagens? V. Exª acho que não entendeu muito bem. Eu saí do Telegram em 2017. Mas fica nas nuvens, Exª. Essas mensagens não ficam nas nuvens, o senhor pode se informar melhor, não ficam nas nuvens. Eu saindo do aplicativo, essas mensagens foram excluídas. se tivesse esse material, tenha certeza que o hacker criminoso ou o grupo criminoso organizado já teria apresentado. Não existem essas mensagens no meu aparelho celular para que eu possa disponibilizar a V. Exª, a quem quer que seja e, se tivesse isso no Telegram, o hacker teria obtido essas informações. Com a palavra... Exª, eu tenho uma tréplica, né? Não, a tréplica é do ministro, senador. É porque o ministro não respondeu a minha pergunta. Mas se V. Exª quiser mais esclarecimentos, eu havia comunicado aos colegas que preciso, pela extensa lista de oradores inscritos, que ser rigorosa em relação ao tempo. Mas nós... deixa eu só terminar, por favor, senador Otton, a V. Exª sempre contribui com as suas intervenções. Mas, na ordem, encerrada a lista de inscrição, qualquer senador pode se reescrever e novamente perguntar, porque o ministro está aqui à disposição e havia me avisado que estaria à disposição por todo dia. Com a palavra pela ordem, senador Otton Lankar. Senhora Presidente, só para colaborar, não exijam muito da memória do ministro Moro, porque ele tem péssima memória. Senador, por favor, no programa do Piau, ele esqueceu da última biografia que ele tinha visto. Senador, essa não é uma questão de ordem. Eu passo a palavra neste momento ao próximo orador inscrito, senador Marcos Duval. É o último desta leva como suplente e em seguida estaremos anunciando os novos senadores. Eu peço aos colegas que apenas peçam a palavra pela ordem para realmente esclarecimentos. Com a palavra pela ordem, senador Ângelo Coronel. Presidente, só para deixar bem esclarecido os meus questionamentos, o ministro Moro falou que já apagou a memória do celular dele. Tudo bem, concordei, ele apagou, destruiu o celular, não importa, isso não interessa. Mas nos servidores do Telegram que fica na Rússia, eles ficam com as mensagens arquivadas de todo cidadão que participa do Telegram. Eu não quero o celular do ministro Moro, eu quero o conteúdo das mensagens arquivadas no Telegram na Rússia. Qual?